Fala pessoal, seja bem vindo ao canal JC Construção Quero estar mostrando para vocês um banheiro que a gente está fazendo É o primeiro vídeo, eu vou mostrar para vocês depois algumas partes desse banheiro E eu quero pedir para você que não é inscrito ainda no canal, que se inscreva no canal, beleza? E não deixa de dar sua opinião, seu like aí A gente está fazendo esse banheiro aí com niveladores, com cunha Ainda tem muitas pessoas que não usam pessoal Mas eu sempre usei, gostei, não tenho o que reclamar Sempre ficou ótimo, meus vídeos aí, tá? Agora eu queria que você olhasse aí como está ficando esse banheiro, beleza? Então pessoal, olha Põe o piso com o nivelador aí, ó Aí para você ver como é que fica Fica top, ó Juntinha de 1,5 Aí, ó Para você ver, eu ponho com esse aqui, não tem um problema não pessoal Tem gente que não gosta de ir com cunha, né? Com o nivelador aí Com o nivelador aí Eu ponho Fica bom Não tenho nenhuma reclamação não Esse lado de cá já está pronto, ó Aqui eu já tirei, ó Para você ver aí como é que fica Não tem dente nenhum Fica tudo perfeito Essa parede está toda pronta Lá no fundo A gente vai pôr aquele piso régua, né? É lá E aqui dentro do box, ó Aqui tem um box Eu deixei um cintinho aqui, ó Depois vai montar o box Aí essa parede todinha aqui, ó Da janela Do vitrô Vai ir Pisa aquele piso régua, madeirado E ali no fundo vai o mesmo piso ainda Vou chegar lá No final ali Só falta aquele pedaço lá E aqui A gente vai pôr do mesmo piso Só que esse da parede é polido E esse aqui que vai aqui, ó Nessa área aqui Vai ser do box pra cá Vai ser o fosco Beleza, pessoal? Depois a gente vai pôr uma soleira aqui, ó Vai ficar top Vou estar mostrando pra vocês aí Beleza? Ó, só você trabalhar com esse Nivelador aqui Você tem que Que não deixar Sair aqui, ó Pessoal, na junta A junta tem que estar bem limpa assim, ó Você vê que eu acabei de Terminei de colocar o piso E tá limpinho, ó E não tem sujeira nenhuma Beleza? Você que não é inscrito no canal Se inscreve aí, pessoal Dá o seu like, sua opinião E vamos se falando aí, beleza? Tchau, tchau